Rei Apetite, o que é esse negócio? Zuzu, isso é um brinquedo antigo e eu chamo ele de bate-bate. O Rei Apetite achou esse brinquedo antigo e teve uma ideia supimpa. Ela quer dizer da hora, mano. Nós vamos fazer um campeonato de brincadeiras antigas. O vencedor ganha os brinquedos e um jantar especial no castelo. Bolinhas de gude. Estão aqui, queridinhos. Corrida de saco. Não vale dar baixinho, Crianchada. Tem que pular. Amarelinha. Opa! 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 Hum, gostei dessa. Bafo. Esse aí eu já sou campeão. Ele tá salando sobre bate-bate e corrigas, Larecal. Ah, tá. Corrida com o ovo na colher é mais um monte de outras coisas. Não vale segurar com o dedo, hein, Crianchada. Atenção aos seus lugares e um. É dois. É três. E já! Mas que garra da minha tia Amélia? Começou lá atrás e já tá passando todo mundo. Você sabe que ela não é sua tia Amélia, né? É, 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 é. Claro que eu sei, o vovô Malagueta. Não tô gaga, não. Mas que é a cara da minha tia Amélia? É. Música